Minha opinião é de como homem, como pai, como um cara que saiu da merda e lutou pra chegar onde eu cheguei. E isso não é mérito meu, não. Isso é mérito de Deus. Foi Deus que me trouxe até onde eu tô. Se não fosse Deus, eu não seria o cara que eu sou. Eu agradeço ao Senhor Jesus, ao Deus Criador do céu e da terra, pela minha vida, pela minha saúde, pela minha carreira, pelo meu dom de compor, de tocar, de cantar, de levar alegria pras pessoas. Eu agradeço a Deus pelo meu carisma, eu agradeço a Deus pela minha honestidade, né? E eu agradeço a Deus pelos fãs que ele me deu, pelas pessoas maravilhosas que ele colocou na minha vida. Quero dizer pra todos os meus fãs, todos vocês que gostam de mim de verdade, independente da minha opinião política, quero que vocês saibam que eu sou muito grato a vocês, a cada um de vocês. A cama que eu durmo foi vocês que me deram. A cama que eu, a comida que eu como, foi vocês que me deram. O carro que eu ando, foi vocês que me deram. O avião que eu voo, foi vocês que me deram. Os cavalos que eu tenho, foi vocês que me deram. Tudo na minha vida, abaixo de Deus, foi vocês que me deram. E eu sou muito grato a cada um de vocês. Fora de certeza disso a todos os fãs, a todos os fãs clubes que existem pelo Brasil. Mas eu não posso pensar em perder fã numa hora dessa. Eu tenho que pensar numa hora dessa nos meus fãs, nas pessoas de bem que eu tenho. Porque eu tenho certeza que eu tenho muito mais pessoas de bem que gostam de mim, do que pessoas do mal. E eu quero que vocês saibam que eu nunca deitei na minha cama, seja na cama lá de casa, ou numa cama de hotel, igual eu estou aqui agora. Eu nunca deitei numa cama sem orar pela vida de vocês. Eu todo dia ouro, eu falo, Senhor, abençoa meus fãs, abençoa as pessoas que gostam de mim. No lugar que elas estiverem aí, que o Senhor abençoa a vida de cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor dê paz, dê saúde, dê alegria, dê tranquilidade, dê sabedoria, dê emprego, dê dinheiro, dê paz, dê amor a essas pessoas. Pra que a gente possa estar juntos sempre, pra que eu possa participar da vida de vocês sempre, assim como vocês participam da minha. Quando eu faço uma música, quando eu escrevo uma música dentro da minha casa, eu jamais imagino o que ela vai acontecer. E eu fiz várias músicas dentro da minha casa, 3, 4, 5 horas da manhã. E eu tenho alegria de ver, depois essa música sai lá de casa, eu vou pro estúdio gravo, e a música vira um fenômeno pelo Brasil. E é por causa de vocês. Abaixo de Deus, vocês são as pessoas que eu mais amo na minha vida. Vocês são as pessoas que me dão aquilo que eu mais agradeço a Deus por ter. Chama dignidade. Eu saio pra trabalhar, e o meu trabalho não é cantar. O meu trabalho é voar de avião, o meu trabalho é ficar em hotel, porque na hora que eu subo no palco, eu não tô trabalhando. Na hora que eu subo no palco, é a melhor hora da minha vida. Na hora que eu tô em cima do palco, a minha vontade é de ficar lá até a voz sumir. De tanto que eu gosto de cantar. De tanto que eu gosto de estar perto de vocês. De tanto que eu gosto de ouvir o grito de vocês. De tanto que eu gosto de falar besteira, de poder estar na presença de vocês. Vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu sou grato pela vida de vocês. E eu não sou cara falso não, tá? Eu não sou esses caras que ficam escondendo atrás de internet aí. Que fica fingindo de bobo. Pra poder... Pra poder... Não perder fã, não perder seguidor não. Tá? Quem quiser me seguir, me segue. Quem não achar que não tá bom, pode parar de seguir. Quero que vocês me sigam porque gostam do que eu faço. Não porque eu sou cantor ou porque eu sou artista. Nada disso. Quem quiser me seguir, me segue porque gosta do que eu faço. Gosta das minhas músicas, gosta de mim como pessoa. Entendeu? Eu conheço tantas pessoas que às vezes não gostam das minhas músicas, mas gostam de mim. Outros gostam de mim, mas não gostam das minhas músicas. É um rolo. Entendeu? Então assim, eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu falo o que eu penso, na hora que eu penso, com quem eu quiser. E colho as consequências disso. Tá? E a única coisa...